Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, é o seguinte, ontem eu trouxe um vídeo, eu acho que foi como fazer ataque a boss, algo assim, e nesse vídeo a gente tava saindo de um evento e era basicamente segunda-feira, né? E o pessoal comentou assim, cara, como que você consegue diamante? Que eu tinha ficado sem, né? Tinha zerado, agora eu tô com 1.700. Aí eu falei, caracas, mano, eu vou aproveitar e fazer um vídeo meu de quantos diamantes eu vou conseguir juntar na semana. Então esse aqui é o saldo que a gente tá agora, né? A ideia da gente fazer esse vídeo aqui é o que? A gente vai colocar agora, eu não vou ficar mostrando todos os dias, o vídeo de atualização disso aqui a gente vai colocar provavelmente lá pra domingo, porque aí eu acho que já dá pra gente considerar a semana inteira, beleza? Nesse primeiro momento aqui, vai servir só pra gente dar uma olhada mais ou menos como funciona. Então vamos lá, o servidor resetou, já tô aqui com as minhas recompensas. Vai, parece que tem um a mais. Cara, treinador, compensação pela manutenção. Teve manutenção, servidor, eu nem sabia. Tá, aqui tá os meus prêmios, ó. Então isso aqui é os prêmios meus separadamente. Esse aqui é a recompensa da arena. Essa é a recompensa da liga. Essa é a recompensa de quê? Batalha entre servidores. Recompensa do platina. E recompensa da manutenção. Essa manutenção não vai ser diária não, tá galera? É só quando tem. Ó, então no total a gente foi pra 2328. De diamante, até o presente momento. Eu tentei fazer uma rumble ontem pra fazer diamante. Quando a gente ganha rumble blast, a gente já ganha, trazendo esse diamante. Infelizmente eu não dei muita sorte, acabei perdendo no início. E como eu tô com pouco de diamante, eu não quis arriscar mais, tá? O que a gente vai ter que fazer aqui agora? A gente tem que focar nas missões aqui, ó. Por exemplo, liga... Deixa eu ver qual rank que eu tô. Eu tô no rank diamante. Eu acho que eu já tô no máximo que eu consigo. É o máximo mesmo aí, ó. Diamante. Porque pra mim pegar a mestre, eu teria que ficar no top 10. Normalmente eu não consigo não. Então a gente tá recebendo essa recompensa aqui diária. Quando chegar no final do mês, a gente vai receber esse aqui, ó. Ó, 28 dessa e 800k aqui. Esse é na liga. Já na arena, a gente tá... Já é um pouco mais complicado, tá galera? Eu não sei se eu já alcancei o diamante. Aí ainda não. Hoje dá? Hoje dá pra me alcançar o diamante. Só que eu tenho que me manter em diamante, né? E normalmente a galera fica derrubando, né? Aí tem que ter os 2.500 pontos ali que a galera tá tendo. Se eu conseguir alcançar o diamante, eu já vou resgatar aqui mais 100k. E se amanhã no resetar do servidor eu tiver no diamante ainda, aí eu já ganharia esses 90k. Se eu não tiver, eu vou ganhar 80k. Que é o platina. Mas... No final do mês, eu ficaria então com... Se eu tiver com o diamante aqui, 1.800 desses de treinar IV. 6.000 desses coins aqui, arena coins. E... Diamante eu ganharia mais 700k. Só que é igual eu falei pra vocês. O ruim da arena é que aquela era derruba, né? É... Cross server... Eu tô já no rank diamante, porque eu já passei dos 2.500. Aqui ó, já tô no diamante. E... De recompensa diária, eu vou tá ganhando 180k. 180k. 600k desses server coins aqui. E na recompensa mensal, eu ganho 1 TM lendário aleatório. 6.000 desses cross server coins aqui. E mais 1.080 diamante. Cara, esse aqui é o que mais paga, né? Acho que tem mais uma das... Das negócios pra gente ver. Ah, é. Tem a rumble igual eu falei pra vocês. Tentei fazer, mas não deu bom. Dessa vez, D. Porque eu tô com um time bem interessante. Tem o Mega Arceus, o Mega Shernus. Vou tentar fazer amanhã. Hoje, né? É... Platina, galera. Eu tô quase conseguindo pegar o rank diamante. Que normalmente é o máximo que eu consigo. Tá bem pertinho mesmo. Eu já tô com 2.120 pontos. A gente precisa de 2.500. Tá? Com 2.500 eu já vou ter acesso a esses 100 diamantes. Por causa que eu alcancei o nível. E nas recompensas por temporada. Eu vou conseguir... É... 1.80... 180 diamante. Ué, parece que a recompensa tá errada. Tá certo isso mesmo? Ah, porque ela é parecida com o outro, né? Ah, beleza. Então, tá na recompensa diária. Quando eu alcançar o diamante, eu vou conseguir 180. Tá pegando 150 por enquanto, né? Aí eu vou pegar 150. Provavelmente eu pego... Não sei se eu pego hoje, né? Vai depender se eu ganhar 5, né? Ganhar 5 é muito forte. Às vezes eu não consigo, não. Vou pegar 150. E na recompensa mensal, eu pego 1.800... Nossa, esse aqui também paga bem, hein? Eu pego 1.080 mais 3 runas 5 estrelas aleatórias. Com os atributos principais em porcentagem. E é isso. Isso aí é a recompensa diária que a gente consegue, tá galera? Ou seja, todos os dias eu consigo pra gente tá farmando. Os cuidados que eu tenho que tomar aqui na rumble. Pra mim não gastar muito diamante pra resetar. E se eu ganhar ela, eu ganho 300 diamantes. E já é bem interessante. Os eventos igual teve hoje é bem raro. Então nem se anime muito. Com relação a gasto de energia, eu não gasto muito. Porque eu sou VIP 2, então só... Ó, VIP 2. Sou VIP 0, então só posso comprar 2 vezes. Então isso nem acaba não sendo prejuízo. Na lojinha eu não compro nada. Que possa gastar diamante. As berries que eu uso, que é aquela loom. Eu faço é plantar. Ela vem aqui, ó. Se alguém aí gosta de jogar, de fazer PVP e não tá plantando. Já fica aí a dica, tá galera? Tem que fazer a plantação. Pra vocês poderem tirar PVP. Porque essa berry ela é bem carinha. Vou mostrar aqui a quantidade que eu tenho. E vamos ver quantos diamantes eu gostaria. Então vamos começar por aqui. Peguei duas. A gente usa uma pra plantar. Peguei mais duas. Vou com 197 até o presente momento. 98. Eu tô ganhando duas, tá galera? O negócio é que tipo assim... Ó, tá 99. Vou plantar uma. Foi pra 98. Beleza? Quando eu pegar aqui, ó. Vai pra 100, ó. Tá vendo? Então, quer dizer... Então, quer dizer... Ué, por que que não planta? Ah, agora plantou. Quer dizer, cada uma que a gente planta, a gente colhe duas. No início, no início mesmo é demorado. Aí o trem fica meio embaçado. Mas a longo prazo já compensa. Porque aí vocês começam a plantar... Aí já viu que já tá em 202? Tá rendendo. Pouquinho, mas tá. É só a gente contar quantos... Quantos negocinhos a gente consegue plantar aqui por dia pra gente ter uma noção. Ixi, eu aguento aí sem querer. Aí eu não fico regando isso aqui não, tá galera? O ideal seria que eu ficasse. Porque aceleraria o processo. Mas eu mesmo só planto isso aqui, ó. E vaso. Aí tipo... Normalmente eu espero um período. Não sei se elas estão chocando em 12 horas. Chocando não, né? Amadurecendo. Em 12 horas ou em 24. Mas quando eu entro pra fazer alguma missão, eu venho aqui e dou uma olhada. Se já estiver pronta, eu colho. Se não tiver, eu vaso. Não, eu tenho quase certeza que tá sendo 12 horas, tá galera? Quase certeza. Ó, 12 não. 24 horas, né? Porque se fosse só 12, 6 horas da tarde eu poderia vir aqui e já daria certo. E não vai dar. Normalmente é bem mais tarde. Então eu arrisco dizer que isso aqui demora 24 horas. Quando a gente não rega, né? Que tem como jogar água e tal. Pra poder fazer acelerar o processo. Deixa eu pegar só mais essas 4 aqui que a gente já finaliza. É, foi pra 211. Isso porque eu uso ela todo dia nos PVP, hein? E por fim. Pronto. Agora eu vou mostrar. Vocês viram que a gente tava com 213, então, né? Deve ter 212 agora, porque eu plantei uma lá. Se a gente vir aqui, ó, pra comprar ela. Ela é essa aqui, ó. 200... E 12. Aí, galera. Olha o preço que daria. Por isso que tem que plantar. Tem gente que planta uma de HP, que é essa daqui, ó. Recupera um quarto do HP. Eu ainda não tô plantando. Até porque eu não tenho bichinho que usa ainda. Mas, se pá, depois eu começo a plantar ela também. Vamos ver. Se fizer falta pra mim, né? Às vezes eu acabo plantando. É porque realmente não é do meu uso. Mas é isso aí, galera. Então, assim, vou trazer domingo a atualização pra vocês. Esse é o diamante que eu tô agora. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui mostrando o meu diamante de ontem. Pera aí, deixa eu dar uma pesquisada aqui rapidão. Só um segundo. Aqui, galera, ó. Eu achei aqui, ó. O vídeo. É... Na tela 2. Pera aí, deixa eu mudar aqui pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o vídeo de ontem, tá? Que foi o vídeo que eu fiz falando pra vocês sobre... Bozé Guilda. Olha o diamante que eu tava lá, ó. 1.200, tá? Esse aqui já é o vídeo de hoje. A gente tá com 2.128. Ó. Nossa, de onde eu tirei isso? 2.328. E aí, domingo eu trago a atualização pra gente ver quanto diamante que a gente conseguiu fazer na semana, tá bom? Mas é isso. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscreve no canal. Comenta embaixo se você achou. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.